Há um hábito que é preciso cortar aí, temos uma imagem de um jovem que está a dormir, é claro que está frio, mas não façam isto, não façam isto meus amigos, não façam isto, não façam isto, não façam isto, amigo, isto é muito perigoso. Não brinque com coisas sérias, não brinque com coisas, não chama azar enquanto o azar está sentado, o azar está sentado na sua esquina numa boa, o azar está sentado na sua esquina numa boa, não chama azar, não chama azar, meu amigo. Não chama o azar, não chama o azar, está frio sim, reconhecemos que é frio, vais para a manhã, vai comprar mais uma manta, vai comprar etc, etc, para poder aumentar o azar, não elevar a resistência, pôr na cama, isto aqui não, não façam, não façam isto. Isto é um bom exemplo daquilo que está errado, que vocês não podem copiar. Eu sei que alguns fazem essas coisas para ganhar likes nas redes sociais, isto não é para ganhar likes nas redes sociais, porque alguém vai imitar, vai pensar que isto é moda e vai morrer. Não façam isso. Aliás, queria aproveitar esta oportunidade para informar que nem carvão, há pessoas que põem aquele fogão a carvão, hein? Deixam fogão a carvão no quarto para aquecer, não façam isso. Vocês vão morrer por asfixia. Carvão vegetal é tiro e queda, consome oxigênio de uma forma que vocês nem imaginam. Vão morrer por asfixia. Está frio sim, vamos aumentar o agasalho. Nada de inventar histórias aqui. Agora, quem tem dinheiro, na verdade, são os ricos. Os ricos compram oqueja, aquecedor, estilo chaminé, assim. Põe no pátio, aquece a casa, etc, etc. Mas não é para andarmos a imitar com essas resistências que estão aí. Não é para imitar com essas resistências. Essas resistências são 1.500. Não é para imitar. Vai morrer. Vai morrer. Ok. Já chamei a atenção. Não quero ver mais isto. Não quero ver mais isto. É brincadeira de mau gosto.